Agora é para curtir Com essas mãos no ar Quero-te ressorir Não vais conseguir parar Três do nosso porão vai Let's go Cheguei a casa cansado Parecia um furacão Sem saber o que fazer Queria animação Foi então que apareceu Esta música no ar Que eu adorei ouvir E agora vou ensinar Põe as mãos no ar E apaneia-se a cintura Põe as mãos no ar Quero levar-te à loucura Põe as mãos no ar E apaneia-se a cintura Põe as mãos no ar Teu corpo é uma dozura Põe as mãos no ar E apaneia-se a cintura Põe as mãos no ar Quero levar-te à loucura Põe as mãos no ar E apaneia-se a cintura Põe as mãos no ar Teu corpo é uma dozura Agora que estás a curtir E já sabes dançar Vai buscar a tua beira Digo que ela vai vibrar Digo que ela vai vibrar Ensinar com cuidado E também com ternura É só levantar os braços E mexer a cintura Põe as mãos no ar E apaneia-se a cintura Põe as mãos no ar Quero levar-te à loucura Põe as mãos no ar E apaneia-se a cintura Põe as mãos no ar Teu corpo é uma dozura Põe as mãos no ar E apaneia-se a cintura Põe as mãos no ar Quero levar-te à loucura Põe as mãos no ar E apaneia-se a cintura Põe as mãos no ar Teu corpo é uma dozura Põe as mãos no ar Essas mãos no ar Essa cintura a mexer É uma dança brutal Tu vais conseguir fazer Esse corpo sensual Parece ilusão Isto é sempre a fugir Com segunda geração Põe as mãos no ar E apaneia-se a cintura Põe as mãos no ar Quero levar-te à loucura Põe as mãos no ar E apaneia-se a cintura Põe as mãos no ar Teu corpo é uma dozura Põe as mãos no ar E apaneia-se a cintura Põe as mãos no ar Quero levar-te à loucura Põe as mãos no ar E apaneia-se a cintura Põe as mãos no ar Teu corpo é uma doçura Põe as mãos no ar